Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde às assessoras e assessores. Boa tarde, deputado Valdeck, deputado Jari, deputado Eliomar, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Chico Machado, deputado Carlos Mink, deputado Alana Passos, deputado Luiz Paulo, deputado Canella, quanto tempo? Eu vi. Deputado Célia, precisa só organizar o nosso quadro das datas, Canella. Deputado Samuel Malafaia, amanhã vamos nos ver, mais pessoalmente, para a gente trocar uma ideia. Alma. Deputado Val, deputado Rosenberg, deputado Rodrigo Amorim, Tia Ju, saudades, sempre esperança. Alexandre Quinoa Ploque, deputado Carlos Macedo, Pedro Brazão, deputado Carlos Augusto. Boa tarde, presidente. Bem, conforme acordado no Colégio de Líderes, eu vou, com autorização do plenário, eu vou retirar a pauta da primeira sessão, que é a sessão ordinária, que, na verdade, são os vetos. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Bebetão, deputado subtenente, Bebeto Cabelo, está ficando mais escuro agora, hein? De nada, presidente, está ficando velho. Está ficando mais branco. Está nada, está melhor, está bacana. Então, com autorização do plenário, a primeira sessão ordinária, eu antecipo a primeira sessão extraordinária, também com autorização do plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Antes de encerrar a primeira sessão ordinária, passo a palavra à deputada Alana Passos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados, deputadas, todos que estão nos assistindo. Eu faço uso da palavra para dois assuntos. Primeiro, pelo que ocorreu agora ali fora, esse tiroteio que houve ali agora na hora do almoço. Eu estava almoçando ali na padaria e o meu segurança estava do lado de fora, me aguardando, e houve um assalto de um senhor que havia sacado o dinheiro e ele entrou dentro da igreja católica. E ele entrando na igreja católica, dois bandidos o seguiram, um de moto e um a pé, e assaltaram ele, atiraram nele, o meu segurança reagiu, para a honra e glória de Deus, conseguiu salvar a vida do senhor, porque poderia ter sido pior, o que no bloco viu foram duas perfurações. E o que eu quero dizer com isso, essa é a situação que nós estamos vivenciando, essa insegurança, mas principalmente para assaldar, não só porque é o meu segurança, mas hoje, além de ser o aniversário dele, colocou a vida em risco, como sempre a gente debate aqui nessa casa, para salvar a vida do próximo, porque o bandido, quando vem assaltar, não tem pena nenhuma, além de pegar o que queria, e ainda deu dois tiros, e ele bravamente ajudou, com a benção de Deus, a salvar a vida do senhor, espero que não aconteça nada de pior, a gente está crendo, aqui no bloco, que vai dar tudo certo, já já vamos buscar informações, mas eu queria falar aqui nesse plenário, que assim como aconteceu com ele, assim acontece diariamente na vida dos nossos agentes de segurança pública, eu em especial, fui me abrigar, me esconder, mas a cabeça ficou sempre nele, Moisés, Moisés, só que não fica só no agente da segurança pública, a primeira coisa que veio, a mãe, a esposa, os filhos, porque eles estão aqui para nos guardar, proteger as nossas vidas, mas eles saem para trabalhar, e mesmo sendo o dia do seu aniversário, mas deixam uma família em casa, e a primeira coisa que eu pensei, foi o que eu daria de resposta, para a família, se tivesse acontecido algo de pior, graças a Deus não aconteceu, eu já pedi ao meu gabinete, para estar confeccionando a medalha Tiradentes, o pedido para ele sim, e conto com o apoio dos meus nobres colegas, primeiro pela bravura, segundo porque é aniversário dele, e terceiro porque ele ajudou a salvar a vida do senhor, que foi baleado, e faço uso da palavra também, porque aqui no plenário, nós temos cinco policiais, se levanta por favor, porque eu vou estar entregando nas mãos, a moção de congratulações e louvor, ao capitão PM, Vitor Gabriel Monteiro, Martírio e Silva, quem está aqui representando, para receber ao tenente Rômulo, ao primeiro sargento, Leonardo da Silva Santos, ao segundo sargento PM, Márcio Martins da Silva, ao cabo PM, Bruno Dionísio Dória, do Nascimento, e ao cabo PM, Rafael Moreira da Mota, eles são todos membros da equipe, da primeira companhia de polícia rodoviária, de Rio Bonito, e fazendo uso da palavra, como eu disse o que aconteceu, e eu contei para vocês, para os senhores, esse mesmo muito obrigado, que eu tenho em relação ao meu segurança, muito obrigada a todos vocês, por diariamente colocar a vida de vocês em risco, em prol de uma sociedade, em estar ali sempre apto, disposto a guardar, resguardar toda uma população, e eu faço questão e tenho a honra de entregar essas moções a cada um dos senhores, com muito carinho e respeito, porque os senhores são os heróis da nossa sociedade. Pelo menos aqui nessa Assembleia, vem aqui, por favor, pelo menos aqui nessa Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, eu tenho certeza e convicção que essas moções não serão entregues apenas pelas mãos da deputada Alana Passos, mas de todos os parlamentares que verdadeiramente lutam, trabalham, se preocupam por vocês também, os agentes da segurança pública, que tanto defendem, cuidam da população e do nosso Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, presidente. Se não, por favor, ali, depois que os deputados quiserem tirar foto com os nossos policiais que vão receber a moção, por favor. Está encerrada a ordem do dia. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Célia fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima sexta sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 21 minutos. Lido e aprovada a ata, passa-se a primeira sessão extraordinária do dia. Vossa Excelência, quer usar a palavra, deputado Luiz? Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 6171 de 22, de autoria do Poder Executivo, mensagem 31 de 22, que define a alíquota máxima do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS, incidentes sobre os bens e serviços definidos como essenciais no termo da lei complementar número 194, 23 de junho de 2022. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Minas e Energia, de transporte, tributação e orçamento. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Machado. Parecer pela CCJ, pela constitucionalidade, senhor presidente. Senhor presidente, deputado Luiz, Uma vez eu ouvi aqui em plenário que o diabo é sábio, não é porque é o diabo, não. O diabo é sábio porque é velho. Está aí atentando desde o início dos tempos. Estou dizendo isso, senhor presidente? Porque o deputado Chico Machado acabou de exarar no PL do Poder Executivo o parecer pela constitucionalidade. Eu poderia aqui, agora, senhor presidente, exarar um outro parecer pela constitucionalidade com emendas. Não vou fazê-lo. Eu sei que tem, inclusive tem dez minhas. Não vou fazê-lo porque fizemos um acordo no Colégio de Líderes. E eu estou dizendo isso porque poderia eu ficar quieto e agora está emendando a CCJ, botar os dois pareceres para votar e ganhar quem tivesse mais voto. Eu estou só assinalando que eu costumo cumprir acordos. Com certeza. E que não votaremos o orçamento sem antes votarmos os vetos e sem antes também votarmos a lei específica que trata do Fundeb, dos critérios de investimento com educação e da inclusão do município, da capital na lei geral do ICMS. Então, já estou aqui, como fiz no Colégio de Líderes, anunciando que, se os vetos não forem votados, pedirei, pedirei, bloqueio da pauta pela não votação dos vetos. Mas, no acordo com o Colégio de Líderes, estou acompanhando, mesmo constrangido, o parecer do relator, deputado Chico Machado. Sr. Presidente, colegas deputados e deputadas, eu gostaria só de deixar claro aqui que eu tenho certeza, pelo tempo que eu conheço do deputado Luiz Paulo, muito mais que qualquer papel, alguma coisa, a sua palavra sempre vale muito, como dos outros companheiros também. Por esse motivo que foi, fiz esse parecer, e eu tenho certeza que estamos caminhando por um grande e um bom entendimento que a Casa Legislativa sempre teve para ajudar o nosso Estado. Muito obrigado. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Chico Machado. Pelo... Parecia favorável, Sr. Presidente. Pela Comissão de Transportes, deputado Dionísio Lins. Deputado Alexandre Quinoa Bloque. É mensagem do governo transporte. Pedir a assessoria da mesa para que a gente possa passar no telão o número da mensagem, por favor. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, antes de votar, eu queria fazer um esclarecimento. O que nós estamos votando é o projeto de lei do governador do Estado que encaminhou para essa Casa depois de emitir um decreto espúrio. Ele encaminhou esse PL para convalidar no Poder Legislativo duas leis complementares, a 192 e a 194 de 2022, que são duas leis complementares federais que tratam daquilo que o povo intitulou populismo tributário. E ele, com este decreto, ele quer reconhecer, na íntegra as duas leis complementares. Esta matéria está sob exame de constitucionalidade, as duas leis complementares, no Supremo Tribunal Federal, principalmente a 194, cujo relator é o ministro Gilmar Mendes. Então, senhor presidente, eu estou exarando o meu voto de caráter provisório, porque produzi dez emendas e esse voto vai depender muito da forma definitiva do mesmo, do que vai acontecer com as nossas emendas e também do julgamento, se é que vai ser concluído, em 2 de dezembro, no Supremo Tribunal Federal. Então, mediante essa justificativa e para honrar o acordo no Colégio de Lidas, estou votando favorável ao prosseguimento da matéria. Pela comissão de orçamento, o seu presidente, nome do deputado, Malha Pão. Sr. Presidente, o parecer é favorável acompanhando a CCJ, grande e nobre deputado Chico Machado. Os pareceres emitidos em discussão para discutir deputado Luiz Paulo, deputada Renata, deixa o... Luiz, a gente quer destravar a pauta para a gente não criar um... discutir só para que a gente daqui a pouco não vire um um embate. Quero que a Vossa Excelência discute. Não, não, não. A Vossa Excelência vai usar da palavra. Eu gostaria de solicitar um pela ordem antes da discussão, Sr. Presidente. Ao final. Uma questão de ordem, desculpe. Se for sobre a matéria da pauta... É sobre a matéria. Sr. Presidente, esse tema é um tema muito caro para toda a população do Estado do Rio de Janeiro. É evidente quando a gente fala de impostos e de beneficiar ou não a partir desses impostos, a gente sabe o quanto que a nossa população precisa que o debate esteja mais esclarecido, que o debate seja um ponto fundamental. Então, eu queria perguntar para a Vossa Excelência se seria possível estender o prazo para a produção de emendas, porque assim a gente tem a oportunidade dos deputados e deputadas... Fica até quinta-feira, 12 horas. Até quinta-feira, 12 horas, produção de emendas. Muito obrigada. Chamar o deputado Carlos Mink, por favor. Está ok. Deputado Luiz Paulo para discutir e seguir o deputado Renato. Sr. Presidente, deputado André Siciliano, vamos discutir o PL 6171 de 2022 de autoria do Poder Executivo que tem a seguinte em menta. Define a alíquota máxima do imposto sobre o ICMS incidente sobre bens e serviços definidos como essenciais nos termos da Lei Complementar nº 194 de 23 de junho de 2022. O que diz o artigo 1º deste projeto de lei? Fica fixada em 18% a alíquota máxima sobre o ICMS para operação ou prestação interna com combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo nos termos da Lei Complementar Federal 194 de 22. Primeiro é de esclarecer quando inclui aqui a Lei Complementar 194 e o artigo 1º a palavra energia elétrica e comunicações, a alíquota de energia elétrica ela é variável segundo cada um dos consumos. Tem alíquotas de consumo menor que já são inferior a 18 pontos percentuais e tem alíquotas do consumo maior que são superiores a 18%. Então, o que está fazendo o projeto de lei? Exatamente, definindo como alíquota máxima 18 e a que já é menor de 18 fica no tamanho menor que 18. Depois, faz o mesmo para comunicações. Comunicações, salvo erro de memória, alíquota é 30. Então, abaixa a alíquota para 18. Isso já está vigindo desde 1º de julho deste ano. e também adiciona à lei complementar combustíveis. Mas combustíveis são muito amplos. O diesel, que é um bem essencial, já tem alíquota de 12. O QAV, que é um bem essencial, porque está ligado aos transportes, já tem alíquota de 12. Então, o que se reduz aqui é a alíquota da gasolina e do álcool carburante que cai de 30 para 18 pontos percentuais. Feita essa explicação, vamos continuar. Volto a dizer e reafirmar o que eu mais quero é reduzir as cargas tributárias. Mas, deputado Valdeck, quero reduzir as cargas tributárias associadas responsabilidade fiscal e responsabilidade social. São bens inseparáveis, responsabilidade fiscal e social. Existe, deputado Elomar Coelho, um princípio que nasce com direito tributário. Este princípio é que nenhum tributo pode ser fixado sem ser por lei. Nenhum tributo pode ser fixado sem ser por lei. Isso vem desde João sem terra, aquele rei da Inglaterra, onde, quando houve uma rebelião dos senhores feudais, porque João sem terra, rei de Inglaterra, gastava mais do que os senhores feudais repassavam a ele. Então, tributar tem que ser por lei. Nesse caso específico, o governador, em 1º de julho de 2022, tributou por decreto. Bom, e nós queremos que a carga tributária seja respeitada, mas também que sejam respeitados os investimentos em educação, os investimentos em saúde, os investimentos em ciência e tecnologia e até mesmo os investimentos em segurança pública, através do FISED. e todos esses investimentos são percentuais mínimos a serem gastos dos impostos. Se você abruptamente reduz o imposto, abruptamente você vai reduzir os investimentos sociais. E, além do mais, ainda há pouco aqui, tinha uma pilha de funcionários públicos, como tinha no nosso Colégio de Líderes, fruto das 43 pautas de veto que precisam ser votadas. E são temas como plano de cargos e salários, reposição salarial, vale e refeição, tem de tudo. só que tem que, para honrar isso tudo, precisa receita. E as receitas, no meio do ano, passaram a ser subtraídas. E aí quero trazer números, voltando a dizer que sou a favor de todas as reduções de alíquota. Na página 90 e na página 91, deputada Renata, da nossa LOA, na exposição de motivos, diz o seguinte, neste sentido, conforme observa-se abaixo, estima-se uma perda de 2,86 bilhões em ICMS e Fundo Estadual de Combate à Pobreza entre agosto e dezembro de 2022, se comparado ao mesmo período de 2021. Quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é a proposta da lei orçamentária para 2023. E aí, depois do quadro, ele ainda faz o seguinte comentário. Por fim, cabe ressaltar que a Lei Complementar Federal 194 de 2022 prevê em seu ordenamento que a parcela a ser deduzida da dívida pela perda da arrecadação de ICMS em 2022 deve ter sua parcela constitucional destinada aos municípios, isto é, no caso Fluminense, a estimativa de transferências do município em 2023 com base nas perdas do segundo semestre de 2022 é de 716 milhões de reais. Então, quem faz essas estimativas das perdas em 2023 é o próprio governo. Mas, senhoras e senhores, a CPI que tratou do serviço da dívida fez um ofício à Secretaria de Fazenda para que dimensionasse essa perda não em 2022 anual. e a subsecretaria de receita dessa FEFAES disse o seguinte, se cotejar a arrecadação de 2021 com as projeções de perda para 2023 anual, ela seria na ordem de 8,6 bilhões de reais. Documento escrito, não sou eu que estou inventando o número. e só em energia e comunicação se perderia 46% desses 8,6 bilhões de reais. Então, quando eu ouço aqui discursos falando da gasolina, não é a gasolina que vai promover a perda maior, não. A perda maior é o somatório da energia com comunicação. E aí a questão relevante. Quem primeiro decidiu que energia e comunicação era bem essencial foi o ministro Barroso do Supremo. E quando ele decidiu numa ação de inconstitucionalidade originária de uma empresa de Santa Catarina, ele modulou os efeitos. Ele sabe que existe o princípio da anualidade e modulou os efeitos. modulou da seguinte forma, para a decisão passar a vigorar a partir de 2024, depois de se preparar o PPA de 2024 em 2023. Mas, a lei complementar fez entrar em vigor em 1º de julho de 2022, contrariando a decisão do ministro do Supremo. Então, senhor presidente, para concluir, é só para afirmar, se existe um ordenamento jurídico no país, esse ordenamento jurídico é para ser cumprido. Não me parece constitucional o Congresso Nacional alterar uma decisão do Supremo. E, numa decisão do Supremo, onde a perda maior será para os estados e para os municípios. Volto a afirmar, queremos redução de alíquota, mas também queremos equilíbrio social e justiça fiscal para o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Renata, só queria chamar a atenção da vossa excelência, deputado Luiz. Deputado Luiz Paulo. Presidente, quanto a vossa excelência entendeu por turno, pode me conceder uma questão de ordem? Sim. Eu, no dia de ontem, me certifiquei em relação a recolhimento de CMS a partir de ontem. Não tem nem mais uma data para recolhimento habitual, pode ser extraordinário. Então, pelo dia de ontem, na verdade, com o dia de hoje, que a última data era 20, 21, a arrecadação será menor se não cair nada extraordinário, 1 bilhão 522 milhões só no mês de novembro. fora os 926 de outubro. Então, até o dia de ontem, 1 bilhão 522 milhões. Isso tem consequência, porque isso são menos 25% para a educação, menos 12% para a saúde, então, menos 25% para os municípios. Isso tem consequência. Deputada Renata. senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, tema que trago aqui em discussão tem a ver com o projeto de lei número 6171 de 2022 de autoria do Poder Executivo que trata e define a alíquota máxima do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ou seja, o ICMS que incide sobre bens e serviços definidos como essenciais. Bom, senhor presidente, e aqueles e aquelas que nos assistem pela TV Alerj, pelas redes sociais, é muito importante dizer que estamos aqui debatendo essa matéria pelo resultado concreto da chantagem que o governo federal fez com o governo estadual culpando os estados pelo aumento da gasolina, pelo aumento do combustível, ou seja, chantagem que hoje essa casa tem que lidar, afinal de contas, por uma medida que é só eleitoreira e não à toa, a gente observou o que foi a tentativa desse governo de se manter no governo nos últimos tempos com ações pré-campanhas que vão gerar riscos concretos à justiça, não só fiscal, não só o equilíbrio fiscal, mas evidenciando também que perdas concretas na arrecadação do Estado vão refletir também na redução de investimentos tão fundamentais e importantes como educação, saúde, assistência social, é isso que significa trocando em miúdos o que representa a chantagem que o governo federal fez com os estados e o Rio de Janeiro, obviamente, num governo também bolsonarista, se aplicou e se adiantou de fazer uma manobra ilegal, inclusive, porque todo o tema que trata de impostos e taxação de impostos, aumentos de alíquota, tem que passar pela Assembleia Legislativa a votar pelo crivo dos deputados e das deputadas, mas o governador do Estado não passou pelo crivo e adiantou numa canetada um decreto populista para a redução do ICMS com relação ao combustível justamente para acalmar, abrandar os corações daqueles e daquelas que estavam desesperados com relação ao aumento dos combustíveis, aumento dos combustíveis que tem um canal fundamental para a gente discutir aqui, porque hoje a economia dolarizada e a Petrobras demonstra o quanto que isso foi feito inclusive com a anuência do governo federal juntamente ao seu ministro da economia Paulo Guedes, demonstrou o quanto que nós estamos reféns de um mercado e quanto esses custos é dolarizado. Então, hoje, essa chantagem de culpar aos estados pelo preço dos combustíveis também é uma questão da política de preços adotado pela Petrobras que o Paulo Guedes e nem o governo federal ousou colocar a mão. Então, é importante que isso seja dito, porque senão a gente fica aqui se perdendo em números, mas o que está acontecendo efetivamente no estado do Rio de Janeiro é a perda de arrecadação de cerca de 5 bilhões. É isso que representa. É óbvio que a gente não é a favor de sobretaxar ou de aumentar impostos, mas é evidente que a gente só chegou nesta situação a partir de uma ilegalidade cometida pelo governo estadual justamente de operar a partir de um decreto e não trazer a essa casa um debate. Hoje, ele tenta ajustar aquilo que ele fez por decreto, agora, trazendo como um projeto de lei de atoria do Executivo para tentar organizar e legislar um mesmo tema que ele ousou na ilegalidade justamente no período pré-eleitoral e eleitoral. Então, o que isso significa? Significa, senhoras e senhores, que a gente tem aqui hoje nas mãos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro um debate que é central para as finanças do Estado do Rio de Janeiro. Finanças essas que nunca tiveram como prioridade o aporte financeiro em ações que poderiam inclusive gerar emprego e renda para a nossa população. Hoje, temos 33 milhões de pessoas passando fome, 3 milhões dessas pessoas que passam fome no Brasil passam fome no Estado do Rio de Janeiro. E o que vemos? Medidas eleitoreiras que impedem que o Estado do Rio de Janeiro tenha pelo menos 5 bilhões de arrecadação para colocar em seus cofres públicos, por exemplo, ações que dessem conta orçamentariamente e o deputado Luiz Paulo tocou nesse assunto do quanto que foi retirado em temas centrais para a nossa população com relação ao combate à fome e à miséria com o fundo de combate à pobreza, com relação à educação, à saúde. Então, eu não tenho dúvida que se algumas semanas atrás aqui na LERJ o presidente da Casa deputado André Siciliano junto com o deputado Luiz Paulo apresentaram o decreto legislativo sustando os efeitos do decreto anterior do governador, um decreto sob o número de 48.145 de julho de 2022. Esse decreto que garantia um teto de alíquota de ICMS dos combustíveis, do gás natural, da energia elétrica, das comunicações e transporte coletivo. Nesse sentido, o decreto cumpriu, claro, o enquadramento já, deputado Valdeck, colocado pela Lei Complementar Federal 194 de 2022. De novo, o que eu comecei aqui trazendo, uma chantagem ao Rio de Janeiro, culpando os estados pelo aumento dos combustíveis, como se isso não fosse uma política praticada e adotada pela Petrobras, uma política de preços que ignora a possibilidade de a gente ter combustíveis a preços acessíveis a toda a população. E aí é importante dizer também que o imposto pela Lei Complementar Federal de 194 de 2022, que afirma ser o combustível em sentido amplo um bem essencial, ou seja, o diesel, é importante que seja dito, devido à matriz de transporte nacional, até se enquadra em termos desse sentido amplo de bem essencial. Afinal de contas, o diesel é que hoje é utilizado no grande transporte de alimento, que é utilizado hoje pelo transporte de bens hoje no nosso país. Agora, enquadrar gasolina e álcool foi uma forçação de onda, foi uma forçação de barra, justamente porque ele queria ser reeleito passando por cima não só do regime de recuperação fiscal, como está dado no Estado do Rio de Janeiro, mas a possibilidade de fato da gente ter as contas do Estado do Rio de Janeiro ser posta no trilho, nos trilhos que caiba, sim, o equilíbrio fiscal, que não onere a população, mas também que reconheça a possibilidade de investimentos para áreas fundamentais. E aqui, eu que presidi a Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza, é aqui nesse mesmo Estado, deputado Valdeck, que as pessoas estão se queimando ao tentar cozinhar com álcool, ao invés de utilizar gás de cozinha. É aqui nesse Estado que aumentou o número de pessoas queimadas porque tentavam fazer uma comida de uma maneira completamente insegura a essa pessoa que tentava apenas sobreviver e se alimentar. Ou seja, o que estamos tratando aqui é, sem dúvida nenhuma, uma medida impopular, mas também que vem no rescaldo da responsabilidade, da irresponsabilidade desse governo, melhor dizendo, em tomar uma medida para sanar e tentar reeleger aí um presidente que não teve a capacidade de garantir a todos aqueles e aquelas a possibilidade de sobrevivência da nossa população, em especial a nossa população que está passando fome. Então é isso, senhor presidente. Muito obrigada. Senhor presidente, a questão de ordem. Senhor presidente, eu queria solicitar a V. Exª a inclusão na pauta do projeto de lei 6462 de 22 e também o poste de resolução que concede a medalha Tiradentes ao senhor Luciano Luiz Moreira. Pedir o deferimento de V. Exª. Bem, primeiro, em relação à medalha Tiradentes, deixar à disposição das senhoras e senhores o 18º, o 21º e aqui no plenário está muito demandado para que a gente possa fazer as sessões. Ok. Segunda questão, tem muita gente, graças a Deus, querendo ganhar a medalha Tiradentes, que antes nem passaram na calçada da Assembleia, queriam. Se nós voltarmos cinco anos atrás, é por aí. Então, eu mesmo, conjuntamente com outros parlamentares, tenho uma homenagem na sexta-feira para alguns desembargadores e para alguns militares na segunda. E aí, quem quiser que a gente possa pautar na quarta-feira ou na quinta-feira medalhas, respeitando o plenário e deixando à disposição o próprio meu gabinete, 18º e o 21º, que possa dar o número do projeto de resolução, porque amanhã nós vamos reunir a comissão para dar o parecer. E aí eu trago na pauta o dia amanhã mesmo ou na quinta-feira. Ok? Ok. 64, 62, senhor presidente. Traz aqui para mim, por favor. Já pedi para pautar na próxima semana. Questão de ordem também, presidente. Questão de ordem, deputado Jorge Felipe. Para pedir inclusão na pauta do PLC 62, 2022, presidente. Ok. Presidente da Eiffel. Presidente. Questão de ordem, presidente. não vou falar não. Ele, ele, ele. Eu vou falar depois de um tom de... Não. Posso falar, presidente? Deputada Célia, por favor. Presidente, nós estamos aí caminhando para o encerramento desta legislatura e a minha questão de ordem, ela trata de um tema fundamental, principalmente para a bancada feminina desta casa, não é? E que peço, inclusive, a atenção de todas as deputadas. Tenho aqui ao meu lado a deputada Tia Ju, porque também tem uma matéria que trata do mesmo tema. É uma solicitação que faço à vossa excelência para a inclusão na pauta do projeto de resolução 1505 de 2022, que altera o parágrafo único do artigo 7º da resolução 810 de 97, nosso regimento interno, para garantir a participação de 30% das parlamentares mulheres na composição da mesa diretora. Vossa excelência, como disse mais cedo, em conversa informal, garantiu a presença das mulheres na composição da mesa. Mas nós não sabemos do nosso futuro. Então, é fundamental que esta alteração passe a constar do nosso regimento interno para garantir a participação da mulher na composição da mesa diretora. Senhor presidente, na mesma linha da deputada Célia Jordão, tem um projeto de resolução que é o número 819 de 21, que é de minha autoria da deputada Zeidã, que vem também na mesma linha, acrescentando ao inciso 6º o artigo 17 da resolução 810 de 97, para garantir essa participação de 30% de mulheres na mesa diretora. Vossa excelência... Vou trazer os dois da pauta. Vossa excelência, eu não posso deixar de registrar, sem que houvesse a lei já aprovada, a vossa excelência foi para além de 30% e garantiu isso. mas o que nós queremos é que esteja na lei essa garantia da participação feminina que eu acho que todos os deputados e deputadas dessa casa, principalmente os homens, gostaram muito da participação das mulheres e nós contribuímos muito e a bancada feminina agradece por isso e a gente sabe que vossa excelência pode, já garantiu aí, trazer na pauta esses dois projetos de resolução, de repente, vai ser unificado e se complementares e a gente garantir em lei a participação das mulheres na mesa diretora. Muito obrigada, presidente. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Pedro. Eu também queria pedir aí para o meu projeto 4839, para botar em pauta também, por gentileza. O que é trata de? Se trata... Traz aqui em mãos, por favor, Pedro. Tá. Eu vou só à atenção das senhoras e senhores parlamentares. em relação ao projeto de lei cumprimentar 62, que foi aqui objeto de pedido de pauta, que estabelece condições de regras gerais aplicáveis à alienação onerosa de bens móveis e imóveis do Estado do Rio de Janeiro da outra providência. Eu também já tinha, há algum tempo, recebido o telefonema da Secretaria da Casa Civil pedindo que pudesse dar seguimento ao projeto. E eu me comprometi, salvo engano, deputado Luiz. Deputado Luiz Paulo, deputado Valdeck. Essa matéria já veio à pauta, que é o PLC 62, oneração, alienação onerosa. E aí eu me comprometi de fazer uma audiência pública, no mínimo uma audiência. É, já veio à pauta, sim, eu lembro, que eu liguei aqui para o governo e aí quer uma mensagem ainda do tempo do governador breve, o Wilson Witson. Então, vamos marcar uma audiência pública e aí a gente vê o melhor momento de trazer a pauta. Ok? Porque teve uma questão de ordem pedindo inclusão na pauta. Então, só para anunciar que já veio a pauta e a gente ficou de fazer uma audiência. Ok? Não havendo o que queira discutir, encerra a discussão. O presidente de proposta recebeu 35 emendas, mas ficará até as 12 horas da próxima quinta-feira para receber emendas. Deputado Mink. o ministro... Não, para menas, menas. Presidente orgânico rubro negro André Siliano. Também peço, vi vários colegas pedindo a inclusão em pauta de projeto. Eu... eu peço a vossa excelência e também a inclusão em pauta de um projeto que a vossa excelência já tinha posto em pauta. Eu trago. É a questão daquele... que foi pedido aquele passe livre para equiparar das pessoas com doenças crônicas. que houve um erro e ele saiu com o erro e a gente tem que votar outra vez. Eu vou lhe levar pessoalmente em mãos. Ok. Anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 6475 de 22 de autoridade do deputado André Siliano que cria área de proteção ambiental estadual do Médio Paraíba a PAMEP e da outras providências. Dependendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça Defesa do Meio Ambiente Saneamento Ambiental de Assuntos Municipais Desenvolvimento Regional de Orçamento Finanças e Fiscalização Financeira e Controle. Presidência, antes de colher os pareceres chamar a atenção porque eu fiquei sabendo há pouco que trata-se de um decreto que foi produzido na época do meu xará André Correia. E esse decreto criou uma área de refúgio da vida silvestre. Acontece que agora decorrido alguns anos as empresas que, salvo engano, e presente em 13 municípios dessa área do Médio Paraíba não podem ter licença ambiental e a gente corre o risco de termos problemas de desemprego nas 13 cidades. Eu recebi uma carta de cada prefeito pedindo para que a gente pudesse resolver o problema. Então eu apresentei o projeto e o projeto logicamente vamos fazer audiência pública como sempre para que a gente possa discutir e trazer inclusive os prefeitos aqui para discutir. Então eu fiquei sabendo há pouco que era um decreto de vossa excelência. mas eu achei que fosse do nosso mink leão dourado. Eu queria uma pela ordem, senhor presidente, em relação a esse projeto. Leão dourado? Ele é um leão branco, um mico branco, mas dourado deixou de ser há muito tempo. Nem prateado é mais. mas, presidente, se os Andrés me permitirem, o projeto de lei de vossa autoria, ele trata de oito áreas definidas pelas respectivas linhas poligonais através de coordenadas geográficas, senhor presidente. É impossível qualquer audiência pública, senhor presidente. É impossível qualquer audiência pública é impossível qualquer audiência pública decidir se essas linhas poligonais estão certas. Senhor presidente, uma das bases da minha formação é a cartografia. Então, eu gostaria, e esse ia ser o meu voto na CCJ, que o INEA pudesse atestar a correção das linhas poligonais, porque, se o senhor errar ali dois pares de coordenada, a área passa a ser totalmente diferente. E também sei que, vossa excelência, não é cartógrafo. Por via de consequência, alguém descreveu esses polígonos para vossa excelência. E é justo que descreva, mas o órgão que tem habilidade para testar a correção desses políticos é o INEA. Então, já que o senhor vai fazer audiência pública, o senhor poderia oficiar o INEA para ele se posicionar não é contra o mérito da matéria, não, contra a correção das linhas poligonais. Pode ser, senhor presidente? Na verdade, deputado Luiz, Ipsi Litere, salvo algum erro que possa acontecer, as poligonais são a do decreto. Sim, querido. Nós não estamos fazendo nada diferente, só criando uma área em cima do decreto. Eu sei, querido, mas alguém tem que atestar que as linhas poligonais estão corretas. Se as poligonais por acaso estiverem incorretas, o decreto também estaria incorreto. Tudo é possível, mas o decreto a gente não opina. A linha poligonal em lei nós opinamos, presidente. Presidente, eu estou dando a sua gestão à Vossa Excelência. Vamos convidar o INEA, o ENEAS, o INEA, todo mundo. Mas quando o senhor chamar o ENEAS, mas o senhor peça para o ENEAS vir, dando um parecer sobre a linha poligonal. Vem o ENEAS representando o INEA. Deputado Carlos Mink. Rapidamente, presidente rubro-negro André Siciliano, sobre esse projeto eu falei até hoje, já tinha falado antes com o deputado André Correia e eu acompanhei quando ele criou essa área, ele era secretário de Estado do Ambiente. Hoje eu falei sobre esse mesmo assunto com o secretário Tiago Pampolha, vice-governador eleito, que tinha a mesma preocupação. O ponto que Vossa Excelência levanta, presidente, é claro que é pertinente, é claro que é pertinente. Agora, em primeiro lugar, nós não podemos, por um decreto legislativo, desfazer algo que foi criado por decreto, tem que ser por lei. A outra coisa, se o problema é esse, é possível fazer uma lei garantindo o direito dessas empresas, obviamente. É o que eu falei hoje de manhã com o Tiago Pampolha e que o André Correia, deputado, criador dessa unidade, também falou. Eu várias vezes modifiquei por lei parques que eu mesmo criei, tirando um pedaço, botando um outro, fiz isso na Tiririca, nos Três Picos, é normal. O problema é que o próprio secretário, o ex-secretário, o Tiago Pampolha, ele não sabia qual era a razão dessa situação e que o instrumento para fazer isso, a criação da APA seguida de um PDL que anulava o decreto, não era um instrumento correto. Então, eles têm um problema de método e um problema de conteúdo e ambos serão dirimidos na audiência pública, com certeza, a qual, com certeza, o André Correia, que criou a unidade, participará. eu também participarei. O deputado Tiago Pampolha já disse que participará também e nós encontraremos, obviamente, uma solução nessa altura do campeonato, quem quer fazer com que não sei quantas empresas não possam renovar se elas pré-existiam a unidade criada pelo trepidante, então, secretário André Correia. Eu só quero, para contribuir, só quero ajudar a resolver o problema, porque são 1.961 estabelecimentos na indústria, 1.961, 2.816 estabelecimentos, total, com 855 na agroindústria, então, a gente quer ajudar. Presidente, tem algum curto circuito de informação nisso aí? Certo. Com certeza tem, porque a Excelência sabe pela história aqui o quanto a gente trabalha com a questão da sustentabilidade, da geração de empregos, e quero lembrar mais um ponto, eu tenho certeza que a gente, conhecendo essas questões específicas, a gente pode encontrar uma solução sem acabar com uma unidade de proteção integral, até porque, presidente, os prefeitos não devem estar tão informados, eles vão perder dinheiro, vão perder dinheiro no ICMS ecológico, então, como o deputado Carlos Mink disse, na audiência pública, a gente entender quais são essas empresas e buscar soluções que já houveram antes, eu não tenho dúvida, agora, é ter cautela em acabar com uma unidade de proteção integral, então, eu tenho certeza que vamos estar achando o caminho adequado. Ok. O importante é, como diria o nosso velho mal, mal, não importa a cor do bicho, né, o importante que ele casse. Não é isso, não? O importante é resolver. Sempre bem acompanhado aqui na presidência. Então, vamos aos pareceres. Deputado Chico Machado para aparecer na Comissão de Constituição de Justiça. Senhor presidente, pela Constitucionalidade. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado André Corrêa. Deputado André Corrêa. Senhor presidente, só fazendo o registro da audiência pública e da busca da solução, eu vou dar o meu parecer favorável, mas sem compromisso se isso evoluir para o plenário de votar contra a... com todo o respeito à Vossa Excelência, votar contra o projeto de Vossa Excelência e se for nos termos que está sendo levado. Só queremos garantir o funcionamento das indústrias, das empresas, nos 13 municípios. São 13 municípios. Recebi aqui dos 13 prefeitos uma carta pedindo para resolver o problema. Então, a gente está encaminhando. se a solução vier de outra forma, ótimo. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, o deputado Valdeque Carneiro. Deputado Valdeque Carneiro. Presidente, o desafio aí é equilibrar os esforços para manter essa área de preservação integral com a necessidade de preservar empregos e a presença de empresas que geram trabalho e renda na região. Como vai ter audiência pública, como já tem emendas oferecidas ao projeto, acho que a gente vai encontrar uma decisão equilibrada. Portanto, por enquanto, para avançar a tramitação do projeto, parecendo um mérito favorável, sem prejuízo dos desdobramentos que a audiência pública vai provocar. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Chico Machado. Acompanhe meu parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Eleomar Coelho. Deputado Sigo a CCJ. É o parecer, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. A presidência vai fazer como fez com a matéria anterior. Vamos deixar até as 12 horas de quinta-feira para recebimento de emendas. já há 14 emendas apresentadas. Já temos 14 emendas apresentadas. Anuncio em tramitação ordinária segundo a discussão e a ação do vencido projeto de lei 6388A de 22 de autoria deputada Tia Ju que declara patrimônio histórico cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro o Bar da Laje. Em discussão. Não havendo ninguém queira discutir encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo. Em segunda discussão projeto de lei nº 6312 de 22 de autoria deputada Mônica Francisco que declara o grupo Aure como patrimônio histórico cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo ninguém queira discutir encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo. Estão de ordem, presidente. Solicitar à mesa e à Vossa Excelência que coloque a deputada Marta Rocha como coautora dessa proposta. Coautora Marta e abstenção do Rosenberg. Rapidinho, a questão de ordem tinha falado com a Vossa Excelência requerer regime de urgência de tramitação do projeto de lei complementar 69 de 2002 e urgência de tramitação do projeto 6458 e entrego a Vossa Excelência aqui. Ok. 69 de 2002 e 64 6415 aí você falou 64158 nós não chegamos ainda no 64 mil não. 69 de 2022 6452 de 2022 mas está bem pequenininho mesmo. Anuncio em votação em primeira discussão o projeto de lei 4511 de 18 de autoridade de deputado Atila Nunes dispõe sobre a criação de programa de prevenção da doença de Gaucher no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Saúde favorável de assuntos principais e desenvolvimento regional favorável de orçamento de fiscalização financeira e controle favorável. Novos pareceres das emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça favorável emenda número 1 e contrário às emendas 2 e 3. Saúde contrário de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável de orçamento favorável emenda 1 e contrário emenda 2 e 3. Relatores deputados Max, Lemos, Marta Rocha, Mônica Francisco, Márcio Pacheco, Chico Machado, Marta Rocha e antes Marta Rocha, Chico Machado de novo e Anderson Moraes. Em votação parecida comissão de Constituição e Justiça favorável a 1 contrário a 2 e 3. Senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Em votação projeto assim emendado. Senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão única projeto de resolução 13 e 10 de 22 de autoria deputada da enfermeira. Ejane concede o prêmio Ananeri de saúde à ilustríssima enfermeira Isilda Maria Nunes Amaro. Parecida comissão de normas internas e proposições externas favorável ao relator Chico Machado. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, senhora da discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada vai a promulgação. Projeto de resolução 1463 de 22 de autoria deputado Noel de Carvalho. Concede medalha tiradente seu respectivo diploma ao segundo sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Fábio de Sá Pereira. Parecida comissão de normas internas e proposições externas favorável ao relator do deputado Márcio Canella. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerra a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Projeto de resolução 1466 de 22 de autoria deputado Pedro Ricardo. Concede o diploma Rússio Filipe Sched ao pastor Marco Silva. Parecida comissão de normas internas e proposições externas favorável ao deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Indicação legislativa número 565 de 22 de autoria deputado Coronel Jair, que solicita ao seletismo do senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o invinho de mensagens expondo sobre o projeto de lei complementar que altera o estatuto dos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Perdão. Parecida comissão de indicação legislativa favorável ao ator Rosenberg Reis. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Luiz. Só para não discutir a matéria. Eu queria ouvir do autor que está aqui presente, deputado Coronel Jair, se esse tema foi objeto de alguma audiência pública ou de alguma discussão na Comissão Permanente de Segurança Pública. Porque o projeto, a indicação legislativa de projeto de lei, senhor presidente, tem 153 artigos, parágrafos e incisos. E, evidentemente, nós não temos condição de apreciar um mérito sem uma ampla discussão com um projeto dessa envergadura. Eu garanto que o deputado Coronel Jair está com o calo na mão direita de tanto escrever. Porque escrever 153 artigos com todos os seus parágrafos e incisos, para ler isso tudo já é difícil. Para entender mais ainda, para ter convicção de que é esse o desejo maior dos nossos bravos policiais militares, fico ainda mais em dúvida. Por isso, estou pedindo esse esclarecimento ao autor. Antes, porém, esclarecer, deputada Marta, para que você poderá usar a palavra ao final. Presidente, cumprimentar aqui o deputado Coronel Jair, que é um parlamentar que tem uma estreita ligação com a polícia militar, da sua origem profissional, e a minha fala vai no mesmo sentido, deputado Coronel Jair, porque observei que há uma alteração sugerida em 153 artigos que vão desde o momento do ingresso da carreira até o licenciamento. Então, a minha única ponderação é a necessidade desse tema ter sido discutido em audiências públicas no sentido de receber a oitiva dos servidores militares que serão diretamente impactados com essa alteração. Então, é apenas essa observação da nossa preocupação que essa indicação possa expressar o interesse dos trabalhadores da Polícia Militar. Com a palavra o nobre deputado Coronel Jairam. Presidente, respondendo aqui, deputado Luiz Paulo e a deputada que fez a proposição aqui, eu quero dizer que não fui eu que escrevi os 153 artigos. Isso foi em razão de audiência pública feita com associação de cabos e soldados da Polícia Militar, com a associação de sargentos e subtenentes e com a associação dos oficiais da Polícia Militar. Esses artigos foram escritos depois da audiência pública com esses, com essas, com essas fundações, com esses sindicatos, não foi uma iniciativa própria. Eu também abro, abro aí a coautoria, e aceito qualquer opinião, porque eu tenho certeza absoluta que a ideia será sempre de melhorar o projeto. Concordo com o Luiz Paulo quando comenta da audiência pública, mas eu quero dizer que foram realizadas, não foram realizadas esse ano, mas todas foram realizadas e a gente tem a ata se precisar para mostrar, mas de qualquer forma, também a gente aceita as sugestões porque é um tema realmente relevante, é um tema que vai melhorar a qualidade da Polícia Militar com certeza absoluta e o que é melhor, vai modernizar. Então, está aberto também a coautoria, eu não tenho qualquer vaidade disso e esse trabalho é para melhorar as condições de vida da Polícia Militar. Presidente, queria pedir um minutinho aproveitando que tem bastante deputados aqui e hoje um deputado me falou, Jair, você está com um problema sério na família e você está contente, está alegre? Então, deixa eu contar a vocês o porquê disso. Eu tenho todas as provas da inocência do doutor Jairinho, todas. A imprensa não deixa me dar o contraditório, não querem me entrevistar, preferem fazer fizeram do menino um monstro, hoje sabem que ele é inocente e não tem a coragem de assumir esses erros. Vou fazer uma reflexão com vocês, uma reflexão e deixar para todos vocês, o Jairinho é inocente, mas eu vou deixar uma pequena reflexão. Num crime desse, quando é crime e isso não foi crime, foi um acidente, existem dois detalhes no direito penal e os advogados que me ajudem aqui, que chama-se a materialidade e os indícios de autoria. A materialidade, no caso, são os laudos, que pela primeira vez, ineditamente, foram feitos sete laudos, sendo que o último, 44 dias depois do falecimento do garoto. Aliás, está melhor do que quando o garoto estava sendo periciado. Então, 44 dias fizeram o sétimo laudo, mudando os outros laudos, porque no primeiro e no segundo não havia nada. Então, eu quero dizer isso, deixar para vocês, o Jairinho é inocente e eu vou provar. Então, tive esse espaçozinho aqui para poder dizer isso para vocês. Pesquisem, olha o que eu estou dizendo, os laudos são falsos, os laudos são mentirosos. O garoto não foi, não veio do Lourenço Jorge, veio do Barrador e o laudo diz que ele veio do Lourenço Jorge. O garoto não usava fralda descartável, usava pijama e todas as médicas que estavam lá seram, inclusive, que cortaram o pijama. E o que é pior, o garoto tinha um olho azul lindo. Ele está escrito nos laudos que os olhos eram castanhos. Estou desconfiado e vou já já provar que esse perito não estava lá, isso é uma grande armação para tentar crescer nas costas de um vereador com cinco mandatos, líder do governo Eduardo, líder do governo Crivella, líder de novo do governo Eduardo, com uma carreira brilhante, bonita, médico, e eles aproveitaram isso. Não resolveram o caso Marielle, pegaram o jarinho para Cristo. Mas o pai dele está aqui e enquanto Deus fizer esse coração arfá, vou defender até a morte, mas gostaria de jogar no peito de cada um de vós. Essa dúvida, pesquisem, o Jairinho é inocente. Isso não é um pai emocionado falando, não. Quem está falando aqui é um advogado também. Muito obrigado, presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 402-2015, de autoria dos deputados Renato Cozolino e Valdeque Carneiro, que fica autorizado pelo Executivo a criar o curso de pré-vestibular gratuito no âmbito do Estado do Rio de Janeiro da Outras Providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas concluídas por substitutivo de educação favorável com o substitutivo da CCJ, de orçamento pela prejudicabilidade com voto separado favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, do deputado Edson Albertasse, relator original. Novos pareceres às emendas à Comissão de Constituição e Justiça favorável com sub-emenda às emendas 2, 3, 6 e 8. Favorável com sub-emenda às emendas 4 e 5, contrário às emendas 1, 5 e 9, concluído por substitutivo de educação, favorável às emendas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, contrário à emenda 2. Relatores, deputados Rogério Lisboa, tio Carlos, Paulo Mello, relator do vencido, deputado Rodrigo Amorim, Flávio Serafini. Dependendo de parecida à Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financiera e Controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, deputado Eleomar Coelho. Presidente, acompanha lá, CCJ é o parecer. Então, ao parecer da CCJ, ao projeto da Comissão e depois às emendas do plenário. Então, da Comissão é favorável, concluído por substitutivo, favorável com subemenda às emendas 2, 3, 6 e 8, favorável com subemenda às emendas 4 e 7, contrário às emendas 1. O presidente chama os trabalhos à ordem. Parecida a Comissão de Constituição e Justiça é favorável com emendas. Senhores que aprovam, apareçam como estão aprovados. Em votação, o projeto aparecido da Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário, favorável com subemenda às emendas 2, 3, 6 e 8, favorável com subemenda às emendas 4 e 7, contrário às emendas 1, 5 e 9, concluído por substitutivo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 214 de 19, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 7.329 de 8 de julho de 2016 para dispor sobre a acessibilidade em eventos culturais patrocinados com verba pública na forma que menciona. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade da pessoa com deficiência favorável, de cultura favorável. Relatório do deputado Márcio Pacheco, Alana Passos e Alexandre que não aplica. Pareceres da Comissão de Orçamento para emitir parecer agora sim. Para emitir parecer, deputado Eleomar com ele. Parecer é favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu 15 emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei 3440 de 20 de Autoria do deputado Daniel Librelon que expõe sobre a garantia da carteira de identificação do paciente hemofílico na qual constarão detalhes de sua patologia e recomendações para tratamento de urgência e emergência da outra de providência. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Saúde e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio deputado Chico Machado. pela Constitucionalidade com emendas senhor presidente. Comissão de Saúde deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento deputado Eliomar Coelho. Parecer favorável presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir encerrada a discussão presente proposta O presidente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 5820 de 22 de autoria deputada Zeidan que autoriza o governo do Estado a criar política de busca ativa nas unidades escolares com altos índices de evasão escolar. Baixa frequência e aproveitamento na rede estadual de educação e da outras providências. dependendo de pareceres das comissões de concessão de justiça de educação de assunto da criança do adolescente do idoso de servidores públicos e de orçamento. Para emitir parecer pela comissão de concessão de justiça deputado Chico Machado. Senhor presidente o nosso parecer para remeter a CCJ para apurar possível prejudicabilidade em virtude das leis 93 77 2021 95 93 2022 Presidência defere pedir vossa excelência deputada Rosane Félix Parecer favorável senhor presidente É minha comissão você já chamou ou não? Não porque está prejudicado pelo parecer da comissão de concessão de justiça Ok Está caindo isso aqui Nada havendo a tratar na primeira sessão extraordinária do dia mesmo está encerrado Havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos Está aberta a segunda sessão extraordinária A presidência convida deputada Mônica para fazer a leitura da ata da sessão anterior Perdão deputada Marta porque naquele momento a vossa excelência não estava presente Saudar aqui a deputada Mônica em primeiro lugar A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima décima terceira sessão extraordinária que iniciada às 15 horas e 21 minutos encerrou-se às 16 horas e 32 minutos Lido e aprovada a ata Passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia Anuncio em regime de urgência em discussão única Projeto de Lei 6465 de 22 Autoria Deputado Jair Bittencourt que altera o artigo 8º da Lei 8.081 de 18 que foi alterada pela Lei 9.538 de 2021 que disciplina o controle de frota de transporte escolar da rede estadual e das outras providências dependendo de pareceres das comissões de Constituição Justiça de Assuntos da Crenha Adolescente do Idoso de Transporte de Educação e de Orçamento para emitir parecer pela Comissão de Constituição Justiça Deputado Chico Machado Sr. Presidente pela Constitucionalidade pela Comissão de Assuntos da Crenha Adolescente do Idoso Deputada Rosane Félix parecer favorável Sr. Presidente pela Comissão de Transporte Deputada Deputada Alexandre Knoploch Acompanho o parecer a CCJ pela Comissão de Educação Deputada Rosane Félix Favorável Sr. Presidente pela Comissão de Orçamento Deputado Eliomar Coelho Favorável Presidente Os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação projeto de lei 6465 de 22 senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a autógrafo em regime de urgência em discussão única projeto de lei 6469 de 22 de autoria do deputado André Siciliano que altera a lei estadual 5.428 de 1º de abril de 2009 dependendo de pareceres das comissões de Constituição Justiça Saneamento Ambiental de Economia e Instituto de Comércio de Deputação Controle da Arrecadação Estadual Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Chico Machado Senhor presidente pela Constitucionalidade com emendas pela Comissão de Saneamento Ambiental deputado Valdeque Carneiro deputado Valdeque Carneiro presidência designa relator especial deputado Luiz Paulo Senhor presidente no mérito favorável queria só lembrar vossa excelência que esse projeto já veio a pauta a pauta caiu e a época que ele veio a pauta ele foi emendado só para alertar o Marquinhos que já tem emendas 19 emendas vamos fazer uma audiência também eu acho o projeto interessante meu voto é favorável então deixa eu te explicar porque tem algumas parcerias algumas sociedade de propósito específico podem ser feitas que a CEDAI está tomando um novo vulto e é bom que ela possa diversificar e fazer parcerias que a gente possa melhorar o exemplo agora falamos aqui mesmo do médio Paraíba a gente sabe que tem muitas indústrias ali que inclusive tem resíduos e é importante que a gente possa fazer essa sociedade de propósito específico para que a CEDAI possa cobrar algo que não está nem no seu escopo hoje então será de grande proveito fazer uma audiência pública pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho deputado Valdeque Carneiro deputado Valdeque Carneiro deputada Célia Jordão parecer favorável presidente pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo final da sessão pedir aos parlamentares que possam estar presente vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem ao nosso Erasmo Carlos nosso eterno amigo irmão camarada e ao grande Pablo Milanês justíssimo ambas as homenagens senhor presidente no expediente inicial tivemos oportunidade de falar tanto eu quanto o deputado Valdeque Carneiro sobre a perda de Erasmo Carlos o nosso o homem que popularizou a nossa querida jovem guarda no mérito eu voto favorável pela comissão de orçamento deputado Eliomar Coelho parecer favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 19 emendas vale a mesma procedimento até a próxima quinta-feira às 12 horas pedir já o deputado Luiz Paula nós e deputado Carlos Mink para que possa já chamar uma audiência pública em relação ao projeto de minha autoria o deputado Luiz Paulo em relação aos dois projetos salvo engano a mensagem do governo e também a esse projeto 6469 presidente eu ajudarei sem dúvida pode ser que eu esteja alguns dias na história da transição mas de qualquer maneira eu eu o próprio presidente também está ele está dizendo que vai fazer remoto mas eu já ouvi dizer que não que vai estar lá também alguns dias faço questão de uma reunião de comissão permanente presidido por um futuro ministro poxa ninguém me ligava nenhuma foi só sair o nome que agora está todo mundo querendo me dar beijos e abraços que bom hein mas o presidente eu junto com o André Correia que também tem interesse deputado Luiz Paulo providenciarei essa essa audiência e farei o possível para estar presente e já garantindo que o o vice-presidente eleito Tiago Pampolha me falou hoje que gostaria de estar presente também nessa audiência mas ouçamos o nosso decano Luiz Paulo volta a terra Tiago Pampolha foi eleito vice-governador vice-presidente é Geraldo Alckmin eu me confundi vice-governador estou com a cabeça no mundo da lua vocês me desculpem obrigado pela correção deputado Luiz Paulo ainda bem que a gente tem alguém sempre atento para nos corrigir com pertinência e doçura então gostei da doçura doces bárbaros eu queria aqui foi informado agora eu vejo aqui na no plenário está presente prefeito Bernardo de Carapé Bus meu irmão meu amigo meu irmão camarada obrigado por tudo Deus abençoe seja bem vindo meu amigo anuncio em tramitação ordinária em seguida a discussão é da ação do vencido assim emendado projeto de lei 828A de 19 de autoria deputada Alexandre que não aploque que declara o cantinho das concertinas localizada no Cadeg Rio de Janeiro patrimônio cultural material do estado do Rio de Janeiro lá que tem um bolinho de bacalhau internacional em discussão não haveria o que ele discutir encerrada a discussão em votação a emenda de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em votação projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo pela ordem final por favor só porque tem uma tá bom por favor a pauta ainda está extensa meu gabinete eu cheguei em nove está lotado de gente parece até que eu ganhei a eleição é tenho chegado todos os dias nove oito e meia em segunda discussão projeto de lei 5794 de 22 de autoria deputada Eleomar com ele que obriga as concessionárias de serviço público a manter bilheterias para atendimento ao público em discussão não haveria o que ele discutir encerrada a discussão em deixa o presidência pede por favor para chegar a emenda lá eu vou adiantar a pauta tem uma emenda só vamos ver se a gente consegue construir um acordo projeto de lei 5961 de 22 de autoria deputada Tia Ju que altera a lei estadual 5.645 de janeiro de 2010 para instituir no âmbito do estado do Rio de Janeiro o dia estadual cristão em discussão não haveria o que ele discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo em primeira discussão projeto de lei 4388 5961 de 22 a Tia Ju está oferecendo com autoria deputado Samuel deputado André deputado Samuel deputado André deputado Bebeto deputado Val deputado Kinoploch deputado Rodrigo Amorim deputado Paul Bel deputado Wellington deputado Chico Machado Amorim já falei deputado Valdeci Bebetão já está também anuncio em discussão primeira discussão projeto de lei 4388 de 18 de autoria deputado Rosane Félix também Marquinhos deputado Rosane Vergui Reis que determina o prazo paralisação de exames e tratamento em crianças pré-diagnosticadas com câncer no estado do Rio de Janeiro pareceres da comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas de assuntos de cânceres comissão de saúde relatores deputados doutor Serginho Fábio Silva Marta Rocha Márcio Canella em discussão não havendo o que eu queria discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu três emendas e retorna as comissões em discussão única projeto de resolução 309 de 22 doutor deputado enfermeira Regiane concede o prêmio Ana Nery da Saúde a ilustríssima senhora enfermeira Vera Lúcia da Silva Silveira parecida a comissão de normas internas e proporções externas favoráveis relatório deputado Chico Machado em discussão não havendo o que eu queria discutir encerrada a discussão em votação em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação projeto de resolução 462 de 22 de autoria deputada Célia Jordão concede medalha tiradente seu respectivo diploma ao atleta paraolímpico de canoagem oceânica Fábio Afonso parecida a comissão de normas internas e proporções externas comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Rosenberg em discussão estão vendo o que eu queria discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação projeto de resolução número 1468 de 22 de autoria deputada Luiz Martins que concede medalha tiradente respectivo diploma ao delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro senhor Celso Gustavo Castelo Ribeiro parecida a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Márcio Canella em discussão não vendo o que eu queria discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação indicação legislativa número 60722 de autoria deputada subtenente Bernardo solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem expondo sobre a sessão de servidores do quadro pessoal de órgãos órgãos do governo estadual com formação em medicina e especialização em medicina do trânsito para o DETRAN RJ parecida a comissão de indicação de legislativa favorável deputado Rosenberg Reis em discussão não vendo o que eu queria discutir encerrada a discussão para discutir deputada Marta rapidamente uma observação é com todo respeito ao deputado subtenente Bernardo nós estamos vivendo mais uma variante da Covid e a proposta aqui é de que a gente retire os profissionais da área da medicina do Estado para que sejam cedidos para atuar no DETRAN como medicina de trânsito então eu quero aqui apontar aqui que o meu voto com todo respeito ao deputado vai ser contrário ok continue em discussão não haveria que iria discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam a ministra como estão aprovada vai a publicação com voto contrário da deputada Marta incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em termitação ordinária em votação em segunda discussão redação do vencido assim emendado projeto de lei 5.466A de 22 de autoria do deputado Samuel Malafaia que estabelece diretrizes para instituir a política estadual de incentivo à música religiosa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de coerção justiça de cultura e de orçamento a presidência convida o deputado Chico Machado para emitir parecer senhor presidente antes de dar o parecer eu queria já foi registrada aqui a presença do prefeito de Carapibus Bernardo Tavares do assessor doutor Marcelo e dizer que é um prazer recebê-los aqui prefeito que tem feito um bom trabalho lá na nossa região na cidade de Carapibus na nossa querida cidade de Carapibus parecer as emendas de plenário favorável emenda 1 concluindo por substitutivo solicitando forma final de redação presidência anuncia que temos seis emendas então ele vai sair de pauta o projeto tem até destaque ah não perdão 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 estou sendo informado são seis destaques são seis destaques e as pessoas perguntam para o projeto o projeto que se ENGINE se pode uma 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 Obrigada. A presidência vai antecipar a pauta, porque aqui me parece que tem um erro aqui, são seis, está dizendo seis destaques, só temos uma emenda ao projeto, então não dá para ter seis destaques, só se for escola de samba. Mas já já voltamos. Se fosse... Ele fez os artigos, eu nunca vi. Entendeu? Mas eu vou antecipar aqui, desculpa da brincadeira, mas vamos à pauta. Primeiro, então, o deputado Eliomar acatou a emenda, então o projeto vai sair de volta, ele volta na semana que vem. Imagina, a gente só estava comentando que a gente... O projeto está em segundo. Não tem emenda, não tem nenhuma comissão... Deixa eu voltar aqui, para não falar besteira, espera aí. É porque eu tenho que chamar a CCJ. Presidente... Olha só, não há possibilidade. O projeto volta terça-feira. Não tem parecer para a comissão, para cobrar... Não tem parecer. Não tem parecer, por isso que eu falei. Não, não tem, não. Volta terça-feira, a gente aprova terça. Quer que volte quinta, Eliomar? Não. Espera aí, presidente. Volta quinta-feira. Atenção, assessoria. Vamos republicar por conta dos projetos de resolução. Volta quinta. Não tem comissão. Dá para fazer algumas vezes, mas nem sempre, não é? Presidente, obrigado. Se tivesse, eu aceitaria de bom tempo, mas como não tem... Aí é outra história, é outra coisa. Vamos seguir aí. Estamos tratando de outro projeto, deputado Samuel. É do... Ali é uma cultura. Estamos tratando do projeto. Lá atrás, é porque ele pulou. A presidência chama a atenção dos seus parlamentares, voltando ao projeto de lei 5466, de 22. Dos seis destaques apresentados, na verdade, só tem uma modificação, que é o artigo terceiro único, a emenda. E esse destaque está prejudicado porque foi acatado a emenda. Então, vamos votar o projeto. Está ok, deputado Samuel? Em votação... Eu colhi justiça. Agora tem que ser cultura e orçamento. Vamos à cultura, por favor. Deputado Eliomar. É o PL 5466. Favorável, presidente. Pela comissão de orçamento, Eliomar. Favorável, presidente. Aí está certo. Com os pareceres emitidos. Prejudicados os destaques. Em votação, projeto de lei 5466. A de 22. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, o menino que estão aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, o menino que estão aprovado. Vai autógrafo. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, o regimento interno e interminação ordinária, primeira discussão, projeto de lei de autoria da deputada Zeidã, que autoriza o governo do Estado a criar política estadual de apoio psicossocial nas unidades escolares da rede estadual de educação e das outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Educação, de Saúde, de Assuntos da Criança e do Adolescente, do Idoso, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Lu, Chico Machado. Senhor presidente, eu solicito que seja remetido à CCJ para apurar possível prejudicabilidade em virtudes... A presidência defere pedir vossa excelência. Senhor presidente. PL 5819 vai para a CCJ. Só queria lembrar, vossa excelência, que essa possível prejudicabilidade não é nem possível. Vossa excelência, como governador, sancionou uma lei de minha autoria, até me telefonou porque disse que gostou da lei, que a emenda é o seguinte, cria programa de apoio psicossocial emocional nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro. E o PL da deputada é assim, da deputada Zeidã, cria, cria, não, autoriza o governo do Estado a criar política estadual de apoio psicossocial das unidades escolares e da rede estadual de educação. A única diferença é que o meu tem emocional e o dela não tem emocional. Então, não há dúvida nenhuma. Hoje, por conta do Erasmo Carlos, muitas emoções. Projeto de Lei nº 5.289, de 22, da autoria do deputado Márcio Canella, que altera a Lei nº 6.674, de 3 de janeiro de 2014, para criar o programa Vigor Não Depende da Idade, para fim de tratamento da andropausa e seus efeitos na saúde do homem, na forma que menciona. Penelha de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Saúde, de Assuntos da Criança do Adolescente do Idoso e de Orçamento. Permitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Machado. Pela Constitucionalidade com Emendas, a pedido do autor. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão da Assuntos da Criança e do Idoso, deputada Rosane Félix. A moça do patinete. Favorável, senhor presidente. Lembra do patinete? Da cobra e do patinete. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar Coelho. Favorável, presidente. Apareceres emitidas em discussão, não havendo o que eu queria discutir, encerrada a discussão e em votação. Os senhores que aprovam, a manhã como estão aprovada. Primeira retorna em segunda. Presidente, saúdo aqui a nossa vereadora Bia de Trigios, não sei se está ainda aí. Seja bem-vinda, Bia. Demorei tanto falar que... Eu ia falar aí. Já se foi. Não, ela está aí, presidente. Seja bem-vinda. Bia Bogossian, vereadora de Trigios. Bogossian. Mulher mais votada em Trigios. Então, agradecer a presença da Beatriz Bogossian. As mulheres mais votadas. Deputada Renata Souza, mais votada do Estado do Rio de Janeiro. Da história da Assembleia Legislativa, senhor presidente. Não é isso, porque o trabalho das mulheres, muitas vezes, é muito invisibilizado. Então, quando nós temos aqui uma vereadora... Aqui na LERJ, não, deputada. Que bom, senhor presidente. Eu gosto disso. Mas na política em geral, não estou dizendo só na LERJ, mas na política em geral, o papel das mulheres é muito invisibilizado. Então, quando temos aqui uma vereadora tão importante, a mais votada da cidade de Trigios, é importante anunciar. Obrigada. Parabéns, mais uma vez. Presidente, é rápido. É sobre a vereadora Bia, do PSB, minha querida companheira ecológica. Sei que ela já esteve comigo hoje mesmo conversando e participei de algumas audiências públicas, presenciais e remotas, que ela patrocinou pela defesa ambiental em Três Rios. Então, V. Exª tem toda razão a chamar a atenção e valorizar a presença da nossa querida vereadora Bia. Seja bem-vinda mais uma vez. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária, a mesma está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a terceira sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima décima quarta sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 33 minutos, encerrou-se às 16 horas e 58 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da terceira sessão extraordinária do dia 22 de novembro de 22, dia triste para a nossa música mundial. Anuncio, em regime de urgência em votação e discussão única, projeto de lei 1147, de 19, de autoridade do deputado Max Lemos, que programa de valorização do direito de defesa do particular em processos administrativos perante a administração pública do Estado do Rio de Janeiro, por meio de valorização do exercício da advocacia. Programa de advocacia vale. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda. Servidores públicos favoráveis com as emendas. Economia e indústria e comércio favoráveis com emendas. De assuntos municipais e desenvolvimento regional favoráveis com as emendas da Comissão de Economia e indústria e comércio. De orçamento e controle favoráveis com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores do deputado Márcio Pacheco, Flávio Serafini, Valdeque Carneiro, Eurico Júnior e Eliomar Coelho. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Servidores Públicos de Economia, de assuntos municipais e orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Machado. Pareceres emendas de plenário, senhor presidente. Favoráveis emendas 2 da Comissão de Servidores, 4 da Comissão de Economia, Favorável com subemendas emendas 1 da Comissão de Servidores e 4 de plenário. Favorável com subemendas aglutinativas emendas 1 da Comissão de Economia, 3 de plenário. Favorável com subemendas aglutinativas emendas 2 da Comissão de Economia, 2 de plenário. Prejudicadas emendas 3 da Comissão de Economia e 8 de plenário pela aprovação da emenda 1 da Comissão de Servidores. número das emendas 1 e 5 de plenário pela aprovação das emendas 2 da Comissão de Servidores, contra as demais emendas concluindo por substitutivo solicitando forma final de redação nós estamos em primeira discussão só para lembrar ok não, é urgência é verdade, discussão única é urgência a vossa excelência está certíssima e agora a vossa excelência poderá pedir forma final de redação senhor presidente, eu estou aprendendo com grandes professores como o senhor, o doutor Luiz Paulo e todos os outros deputados eu vou aprender, eu estou aprendendo faz bem, a vida é uma escola pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim, deputado Eliomar Coelho aí o Rodrigo Amorim está na área ele está na área, Eliomar parecia favorável, senhor presidente pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro presidente, caramba no mérito parecer é favorável pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Chico Machado agora sim é o Eliomar agora sim Chico e Eliomar, por favor Eliomar Assuntos Municipais favorável, senhor presidente acompanha o relatório da CCJ deputado Eliomar pela Comissão de Orçamento acompanha o parecer da CCJ com os pareceres emitidos em votação o substitutivo conforme a final da CCJ que a presidência defere senhores que aprovam permaneçam como está aprovado vai autógrafo em tramitação ordinária segundo a discussão e da ação do vencido projeto de lei 1683A de 16 de autoria de deputada Marta Rocha que obriga as empresas de prestação de serviços de entrega de produtos e montagem de imóveis e equipamentos diversos a informarem previamente ao consumidor dados identificação dos funcionários da execução de serviços entrega e montagem em residências empresas ou similares nos termos que isso especifica em discussão não havendo que querer discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões em segunda discussão projeto de lei 3073 de 2020 de autoria do deputado Renato Zaca classifica Trajano de Moraes como município de interesse turístico em discussão não havendo que querer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação projeto de lei perdão vai a autógrafo e a gente já manda aqui um abraço para o prefeitão Rodrigo em primeira discussão projeto de lei 4732 de 2021 de autoria do deputado Carlos Macedo que declara patrimônio cultural do estado do Rio de Janeiro o centro cultural Jerusalém pareceres da comissão de constituição de justiça pela condicionalidade cultura favorável de assuntos principais desenvolvimento regional favorável relatores Marcos Mille Chiquinho da Mangueira e Eurico Júnior em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em primeira retorna em segunda discussão em discussão única projeto de resolução 1486 de 22 de autoria do deputado Sérgio Loubac concede medalha tiradente respectivo diploma a tenente coronel Érica Fabiana de Alcântara Monteiro de Carvalho parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação projeto de resolução 1487 22 de autoria do deputado André Siciliano e Luiz Paulo concede medalha tiradente respectivo diploma ao doutor Rodrigo Lopes Loureiro parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Márcio Canela em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação projeto de resolução 1488 de 22 eu queria solicitar a qual autoria desse projeto foi votado a presença defere pedir voce muito obrigado deputado Chico Machado também anuncio projeto de resolução 1488 de 22 de autoria do deputado Adriana Baltazar concede medalha tiradente respectivo diploma ao senhor Geisel do nascimento Francisco parecida a comissão de normas internas e proporções externas favorável deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada vai a promulgação incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei 5525 de 2022 de autoria deputada Tia Ju que institui o programa minha escola nossa escola aprendendo a preservar nas unidades da rede pública e privada do ensino do estado do Rio de Janeiro parecês da comissão de concessão justiça pela condicionalidade com emendas de educação favorável de orçamento favorável relatores deputado Luiz Paulo Valdeque Carneiro e Leomar Coelho pendendo de parecês das comissões comissão justiça de educação e de orçamento às emendas de plenário permitir parecer pela comissão de concessão justiça deputado Chico Machado favorável às emendas 2345 favorável com subemenda à emenda 1 pela comissão de educação deputada Rosane Félix acompanhe o parecendo da CCJ senhor presidente pela comissão de orçamento deputado Eliomar favorável presidente os pareceres emitidos em votação às emendas da comissão de concessão justiça senhores que aprovam permanece como estão aprovados em votação às emendas com pareceres favoráveis da comissão de concessão justiça em relação às emendas de plenário senhores que aprovam permanece como estão aprovados em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permanece como estão aprovados para a redação do vencido para a segunda discussão a deputada Tia Ju me pediu que eu pedisse verificação de cora é possível é antes da antes do pedido de ordem da deputada Renata. Muito rápido, senhor presidente. No projeto de lei 1147-2019, por favor, consignar a abstenção da bancada do PSOL. Obrigada. Signada está. Senhor presidente, só agradecer aos nossos pares pela votação de dois projetos de minha autoria hoje e pedir a vossa excelência com autorização do deputado Samuel Malafaia, qual a autoria no projeto dele que institui um programa de valorização, incentivo à música cristã? Qual é o número do projeto? É o número do projeto... Deputado... A presidência... Convido a todos para que a gente possa fazer um minuto de silêncio em homenagem ao nosso tremendão Erasmo Carlos, parceiro inseparável do Roberto Carlos. Senhor presidente, antes do minuto de silêncio... E do grande Pablo Milanês. É o projeto 5466-A. 5466-A de 22. 5466-A de 22, Marquinhos. Então, presidência, convido a todos para que de pé possamos respeitar um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Obrigado a todas e todos. A presidência convida a deputada Tia Ju para assumir a presidência. Nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária, a mesma está encerrada, passa-se ao expediente final. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. O deputado Luiz dispensou a tribuna, então, está encerrado o expediente final. Até amanhã a todas e todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.